Salve meus queridos, nesse vídeo vamos apresentar um jogo sensacional, que é o Sonic Frontiers, as fronteiras do Sônico aí, beleza? Eu espero que você goste meu querido desse vídeo, então já sabe, se gostar desse conteúdo, dá aquele likezinho, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e vamos que vamos, ajuda esse canal a crescer, senão que o véio vai sumir de vez, beleza? Um novo jogo aí, como vocês estão vendo Chegou o doutor maluco Hum, tudo felizão que eu vou habilitar o portal Tá certo Bom O cara tá brilhando alguma coisa aí por fora, alguma coisa maluca Sim, tudo está funcionando, os segredos anciãos serão meus O cara vai ser meu O cara vai ser meu O cara vai ser meu O relatório do status, responda O cara vai ser meu Simulação de trabalho, executando iniciativa protetiva O que? Não, não! O cara vai ser meu O cara vai ser meu Eu 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 Vamos voltar para as Esmeraldas de Chaos aqui, certo? Vamos descobrir o que eles levou aqui. Tem algum tipo de abertura que você tem aqui. Vamos! Vamos dar uma aumentada aqui um pouquinho na questão do áudio, não a parte da música mas dos efeitos sonoros, vamos colocar pelo menos uns 60, eu acho que está ótimo, beleza? Aplicando as alterações, beleza, vamos voltar lá, estamos aí com Sonic Frontiers, tá certo? Nossa senhora, vamos lá, eita, a missão seria a gente pegar o máximo de bolinhas possíveis, né, a gente teria que pegar 999, pelo que eu entendi, e a gente já deixou um bocado aí sem pegar, tá certo? Mas essas de 10 aqui é bacana, hein, que vale mais Vamos tentar pegar em ordem aqui, porque fica mais fácil Aí, ó Olha o meu pai amado, aí, ó, pegazão de 10 Beleza A gente tem um tempo aqui, tentando de... Ó Isso aqui lembra muito Mega Drive, como vocês sabem, né? É o Mega Drive e vira um... tipo um Mega Drive melhorado, né? Mega Drive meio que o que? Remasterizado, é isso? É tipo um Mega Drive remasterizado, tá certo? Ataque direcionado em molas, tá puxa Ó, agora virou até fliperama aqui, ó Quantos de homens e inimigos para derrotar eles? Caramba, bagaceira Caramba, bagaceira Que isso, o Sonic é muito forte, cara O Sonic é muito forte O Maruco é muito bravo Ó Aí sim, hein A gente não conseguiu tudo, mas... tá bom, tá bom A gente conseguiu... a gente conseguiu letra D Então foi... então foi ruim, né? Ai, a gente ia ter chegado pelo menos com 43 segundos Que a gente conseguiria letra S E aí? Ai, eu vou repetir essa bagaça, não Vamos lá, S Ou vou repetir? Putz, grilo Vamos repetir então Mas faltou aqui, né? Eu tinha uma forma de pegar essas paradas sem ficar enrolando, pô Tá certo? Vê se a gente pega um pouco menos aqui Olha... É pra eu ter conseguido pegar aquela parada ali de cima, velho Tá beleza Ah, esse ali é só pra ajudar Beleza Bom... Beleza Aí... Mais difícil chegar em tempo, hein, cara Ó A gente ainda perdeu o caminho ali de cima Não, a gente fez de novo aqui, a gente chegou em 1 e... 1 e 11 A gente ficou com a letra C Tá bom, tá bom Tá ótimo Eu entendi o jogo... Pelo que eu entendi o jogo move história com um pouquinho aí de Mega Drive, o que é bem legal, né? Ele caiu logo no local do portal, né? Que tem um portal ali Que foi justamente que o doutor maluco lá... Acionou o portal, né? As texturas... Tá estranha Um pouco no PS4 Dá pra ver a chuva, mas parece uns pontinhos assim, ó Não tá tão trabalhado, né? Não tá tão trabalhado, né? Mas tudo bem Juro, tá um pouco feio, mas... Eles devem ter trabalhado o máximo possível, né? Olá Você conseguiu o possível, você acabou do super-espaço, foi só pra você, você é a chave Você é a poder Você é a chave A chave, né? A chave? Você quer dizer que eu posso salvar meus amigos? Encontre os morais de chave, destrua os titãs, derruba as paredes que separam as dimensões Tá, beleza, entendi. Que tal me explicar o contexto? Olá Ah, bem Alguma direção é melhor que nenhuma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha e volta Use R pra girar, beleza? Ó Então agora a gente tá numa visão meio que tridimensional aqui, ó Voltou tipo estilo Super Nintendo agora Ou, desculpa Estilo Super Mario Bros Aqueles Aqueles gráficos diferentes, melhorados, né? Tá certo Tá certo Habilitamos aqui alguma coisa, vamos ver o que que foi Ah, tem um coração ali Ah, tem um coração ali Ah, tem um coração ali Chrono Islands Ah, que tal Conclui os desafios Revela a área ao redor do mapa A voz revelada ao mapa Ajuda a localizar Guardiões, portais e itens Eu acho que esse jogo Deu um trabalhão pra fazer Pelo que eu entendi Trabalhão bom pra fazer esse jogo Ataque direcionado Certo Tá saindo o simulador Beleza Caramba, isso aqui parece ser inimigo Sabia Caraca, o bicho ainda O bicho ainda me deu umas lapadas Pelo que eu entendi Engraçado Eu acho que eu tenho que seguir nessa região aqui Deixa eu tentar voltar ali pra ver o que é Isso Boa Ixi Temos inimigos na área aí Inimigos Vários inimigos Caramba Pra derrotar esses bichos aqui vai dar um trabalhinho Beleza O que é que teria aqui Nada O que é isso? Ah É só pegar gente Jogo manso É um joguinho Deixa eu tentar voltar lá de novo naquela parte É uma parte ali que tá difícil pra pegar Aquela parte lá de cima Ah, acho que eu consigo subir aqui ó Mostrar que o jogo deu ruim Caramba, o jogo às vezes é meio zoado né cara O jogo é meio zoadinho Esse jogo meio tridimensional Fico muito perdido, sabe Perdido pra caramba Eu curto muito jogos tridimensionais não Ninja Guardiões são muito poderosos O jogo de inimigo é maior Que tem ataques especiais Caramba, velho Ah, ele tem um comando ali ó L1 e R1 Ah, legal Não sabia disso não Então aí ele não perde Não sofre dano né Eu que entendi Porque ele consegue desviar Hum, legal isso hein Interessante Interessante É, vamos lá né Tem um inimigo ali embaixo Vamos tentar enfrentar ele a todo custo né Que é o ninja São muito poderosos os ninjas Ah, bagaceiro Acho Pega aqui ó Nossa Caraca, deixa Fabuloso Ah, bagaceiro Que isso Guardiões derrotados Deixam a engrenagem de portal pra trás Essas engrenagens são muito importantes Então lembre-se de coletá-las Hum Provavelmente pra ver aqui os portais ali ó Tá vendo Até eles abriam um portal ali ó Legal, legal Elas abriam portais Os guardiões ali Tá certo Estamos em um mundo paralelo também Né, cara Que louco Voltando onde é que eu tô velho Eu acho que é O portal antigo está trancado Gira a estátua diante do portão Para prosseguir Tá, então vamos lá então Essa, essa estátua É isso Beleza, então Deixamos todas as estátuas iguais Niveladas ali ó O que é isso aqui atrás E vamos ali também Pra ver se a gente consegue aquele Aqueles itens ali, né, cara Olha só Tanto de item que a gente conseguiu pegar Não posso morrer também, né, pô Pô, aí não, pô Aí você tá de sacanagem Morri Aí desinheu, pô Aí, ó Vai ser beleza Tem mais um monte de coisa ali Tem mais um monte de coisa ali Peraí Vamos voltar aqui Galera, só pressionar esse treco Vou pegar esses itens ali em cima Mano do céu, velho Tô morrendo toda hora no jogo, velho Estamos num canto ruim do jogo Mas enfim Deixa eu só pegar mais umas medalhinhas aqui Aí eu vou Vamos continuar o jogo Deixa eu abrir um portalzinho pra gente Bom E eu não sei como é que ele faz pra pegar ali em cima Aqui a gente consegue pegar ali em cima Ai, velho Posso morrer também, né Vamos ver aqui É, vamos seguir Vamos seguir, vamos seguir A gente ganha mais Ciberloop Ciberloop Habilidade Ciberloop Como é que é isso? Olha que legal A gente tem algumas habilidades aqui Que a gente consegue pegar, né A gente começou a jogar Várias habilidades aqui a gente adquiriu Legal, hein Segure Triângulo Legal Olha Nossa Seu Ciberlooper Você tá aqui que serve não, velho Vamos lá Será que eu consigo subir ali em cima? O que é que eu faço pra subir ali? O que é que eu faço pra subir ali? Tem como? Ou não tem? Ué, eu consigo subir em parede, pô Consigo? Deixa eu ver o que eu faço Vai, vamos lá Ai Putz, se eu subir na parede ali, cair E aí Vê esses Vê esses Bebina, bicho Vê aqui Ai, tá difícil subir ali, viu Queria pegar aqueles trangos ali, mas está muito difícil Vamos seguir então O que é aquilo ali em cima? O que é aquilo ali? Não. Não. Tem de colocar o botão, peraí. Vamos tentar hotear aqui E aí, oh my god, oh my god. E aí, aí camarada. Bom, e o que é aquelas paragens ali, hein? Essa paradinha ali que é meio estranha, velho. E aí, isso. Tá. Aí. É só pra quebrar as paradas? Não tem lógica, não, velho. Vou acabar morrendo aqui, pelo visto. Tem mais cuidado. Ó, tanto é. Mas eu estou na posição errada, eu acho. Porque ele é, ele é água, vou... Ele arrebentar. Vambora, vambora. Foco. Vamos ver aqui. O que eu preciso fazer? Preciso chegar aqui, é? O que é isso? Estou estranhando essas paradas. Um jogo no geral, legal, legal. Esse é o Sonic, né, cara? Acho que ele vai dar ruim, hein? Isso foi a gente fazer o Ciberlope em combate. Triângulo, né? Bora fazer, bora fazer sim. Aham. Aham. O que é massa o Ciberlope, hein? Deixa os caras na merda, né? Bom. Eu gostei disso, hein? Esse... Só que... Provavelmente não dá tanto dano, né? O Ciberlope, ele não dá tanto dano, mas... Mas é legal Querendo não Um movimento diferente Não morre não, criatura Desenvolvedor, me ajuda Bota um negócio pra cair toda hora E tu me lasca Eu quero pegar os trens ali Mas tu não tá me ajudando Fazer um jogo que você me ajude Temos um portal ali Retorne à dimensão digital Use essa engrenagem para fazer a ponte entre as dimensões É possível ativar portais com engrenagens de portal Pule no pedestal do portal para ensinar a engrenagem Não é suficiente para fazer a conexão Uma engrenagem só não bastará Procure outro alvo e pegue a engrenagem dele Ou seja, vamos ter que achar outro inimigo A bagaceira, mano Não precisou, não Tower, tower Meu Deus do céu Não quero enfrentar esse cara, não Acho que deu ruim Ele tá bem ali, ó Caraca, velho Inmigo dos grandes, mano Tô com medo de enfrentar esse bicho Tô com medo de enfrentar o cara, velho Cara não, mamãe Meu Deus do céu Meu Deus do céu, bicho Como assim? Que isso, cara? Que isso, mano? O cara é um monstro, velho Meu Deus do céu Vou fazer aqui o poder que a gente tem, cara Vamos ver se vai ajudar a gente Porque eu acho que combate direto vai dar ruim, vai não? Iopa, mano Ah, poxa Vou tentar de novo combate aqui Deixa eu ver pra ver se vai Caramba É um cara difícil pra acabar com ele, hein Epa, mano Que isso, cara? Putz, grelha O jeito eu vou morrer, pô Ele para pra fazer os ataques nele Caramba Se eu vou conseguir atacar o bicho Ou seja, na hora que ele dá aquelas paradas ali dele Na hora que eu consigo atacar ele, né Tá certo? Ipa, amado O bicho acabou aqui Que tá com as minhas maiguinhas Pô, ele me lascou bonito agora, né, velho Caralho, que cretinho Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ele aqui Beleza Tá difícil, né Tá muito fácil Vem cá, ô bonitinho Vem cá Cheguei Ficou muito grande Ficou muito grande, velho Quando o inimigo estiver prestes a atacar Que é Beleza Vou acabar com ele aqui, né, velho Tá Tá mais fácil pra acabar com ele agora, hein Mais fácil pra acabar com essa porcaria desse tower Tower Tour A gente consegue acabar com essa porcaria desse bicho, velho Cretinho, velho Meu Deus do céu Quase lá, mano Mais um pouco a gente consegue acabar com ele Usa a engrenagem como fez anteriormente Usa a engrenagem como fez anteriormente Conseguimos acabar com o tower Ali, ó Queré Que bicho O cara deu trabalho pra gente, hein Mas legal, né O joguinho É A partida aí começa a ficar legal, né Enfrentar os inimigos Enfrentar os inimigos Fica massa Estamos ativando mais um portal Como vocês estão vendo aí Voltem ao ciberespace Volte ao ciberespace Volte quantas vezes forem necessárias Existem O que é, que é isso aqui Chegou ao objetivo Vamos Terceiro A gente vai ser teletransportado, é isso Então a gente tava com o Sonic aqui Certo Olha lá Vamos ver com o nosso querido Sonic Quase que eu quero Aê Legal Aê Tentamos algumas missãozinhas Pra fazer Legal que a gente conseguiu pegar esse item Que bom A gente tem que desviar, pulhar Vou pegar esse item aqui Olha lá Vamos seguindo Então isso é um pouco do Sonic Um jogo que de certa forma é muito legal A gente ganhou os itens aí mas acabou perdendo aqui Beleza No final a gente não pode perder Então tá aí um pouquinho do jogo que a gente jogou Foi o Sonic Frontiers O jogo é muito bom Tem um pouquinho de história Algumas missões que você tem que fazer Mas o jogo no geral É um jogo bem legal Me dizer se você compraria ou não Esse jogo né Se você tem Se você costuma jogar Beleza E se tu gostou desse vídeo Deixa aquele likezinho Se inscreve no canal E ativa as notificações